Foi lançada a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. A meta é alcançar os patrões e os trabalhadores com atenção aos micro e pequenos empresários e também aos microempreendedores individuais. Entre 2018 e 2022, o Brasil registrou uma média anual de cerca de 579 mil acidentes do trabalho. Isto resultou em uma média anual de 2.800 óbitos e milhares de trabalhadores incapacitados. Somente com auxílios e benefícios, em decorrência de acidentes, a Previdência Social gastou, em 2021, cerca de 14 bilhões e meio de reais. Para reduzir essas ocorrências, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. O tema deste ano é segurança em máquinas e equipamentos. Os acidentes ocupacionais envolvendo máquinas e equipamentos resultam em amputações e outras lesões gravíssimas em uma frequência 15 vezes maior do que em relação a outras causas. E geram três vezes mais acidentes fatais do que a média. A cada três horas, um trabalhador morre no Brasil vítima de acidente de trabalho. As máquinas e equipamentos lideram as estatísticas, com 200 casos por dia. Isso representa 14% das mortes. Além dos óbitos, o número de adoecimentos e amputações relacionadas ao trabalho também é grande. E a subnotificação desses números é um problema. A subnotificação ainda alcança a ordem de 19% de todos os acidentes e adoecimentos. São quase 116 mil acidentes e doenças que deixaram de ser conhecidas apenas em 2022. Eu repito, considerando apenas os trabalhadores contratados pela CLT. A subnotificação corrói o Estado brasileiro, sobrecarrega o sistema, transfere responsabilidades para quem não deveria arcar com ela, impede o desenvolvimento de políticas públicas, enfim, afeta a economia do país como um todo. Este empresário da construção civil tem nesta obra 50 funcionários, para entrar no local só com equipamentos de segurança. Por isso, há mais de cinco anos, nenhum acidente foi notificado pela empresa. Além dos equipamentos individuais, ele também tem preocupação em atualizar os equipamentos coletivos. Tem que ter sempre essa preocupação de manutenção e você está sempre atualizando os equipamentos, né? É isso que a gente fala, por exemplo, o EPI é para você diminuir o acidente, né? Agora tem o equipamento de proteção coletiva e tem as medidas administrativas. A medida administrativa evita muito o acidente com máquinas, por quê? É a manutenção, é o investimento nas máquinas, é colocar a pessoa adequada para usar aquela máquina. Porque não adianta você ter uma serra circular e não botar uma pessoa treinada para aquele serviço. Então, isso são medidas administrativas. Essas medidas, que às vezes são muito mais difíceis e muito mais caras, é que são mais importantes do que o EPI. No lançamento da campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, o ministro do Trabalho e Emprego falou que as campanhas são fundamentais, mas que para evitar acidente é preciso a atualização constante dos equipamentos. Se nós temos ainda muitos acidentes correlados a máquinas e equipamentos, talvez tenhamos que ter um mapeamento nos territórios de quais os problemas correlados a esses acidentes, se tem a ver com os sucateamentos, tem a ver com o envelhecimento dos equipamentos, e que, portanto, talvez tenhamos que trazer novos parceiros para esses debates aqui, além do que o sofrimento nosso aqui, no nosso campo. Eu estou falando do BNDES, do Brasil, estou falando de Castro, estou falando do Banco Nordeste, estou falando dos bancos públicos, para provocar um debate, estou falando, Luiz Frederico, das confederações, de discutir o seguinte, bom, não é, será que não é necessário um processo de provocação, de modernização do parque produtivo? Se é verdade que mais equipamentos estão provocando, na escala dos acidentes, são maiorias, alguma coisa está errada lá nas plantas. E se a gente não atacar esse processo, não há campanha que resolva. Durante o evento, o ministro Luiz Marinho assinou um termo de cooperação, transmitindo a titularidade da patente da campanha Abril Verde para o Ministério. O movimento Abril Verde tem como objetivo sensibilizar os empregadores, trabalhadores e a sociedade sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar acidentes e doenças ligadas ao ambiente de trabalho.